Nem sei como eu vou começar a fazer esse vídeo, porque é muito estranho falar coisas minhas. Pra mim é muito estranho. Eu prefiro muito mais, é muito mais fácil falar sobre um produto do que falar sobre mim. Olá, gurias e gurises, tudo bem? Então, gente, eu tô aqui trabalhando, né, e aí eu resolvi parar pra tomar um cafezinho. E aí eu também resolvi ligar a câmera pra gente conversar um pouquinho. Porque o que que acontece? Eu recebo muitos e muitos e-mails todos os dias e eu tento responder, assim, todos os e-mails todos os dias pra não deixar acumular. E as pessoas estão me cobrando muito vídeos que mostram a minha rotina, vídeos que eu falo sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu tava lendo agora alguns e-mails que pedia por essas informações e eu resolvi ligar a câmera e gravar. E eu já tô bem desconfortável, vou falar pra vocês, porque eu sou uma pessoa muito discreta. Quando eu preciso falar coisas minhas. Eu não sou uma pessoa que abre a minha vida, sabe? É mesmo quando eu morava na casa do meu pai e da minha mãe, hoje eles são separados, né? Mas mesmo quando eu morava lá, eu nunca falei coisas minhas, sabe? Tristezas minhas por alguma coisa que aconteceu. Eu sempre guardei tudo pra mim. Eu sou assim, entre eu e meu marido, nós falamos sobre tudo, beleza, né? Mas com as outras pessoas, a gente não abre, assim, a nossa vida como casal, a gente não abre pra ninguém. É uma coisa nossa. E aí, fazer um vídeo e falar um pouquinho, sabe? Sobre isso também é meio desconfortável pra mim. Tá, mas vamos lá. É assim, ó. Porque eu faço os vídeos, eu não falo nada sobre filhos, na verdade eu não falo nada sobre coisas da minha vida. Eu não tenho vontade de ter filhos, mas eu peço que as pessoas não me julguem. Porque é um direito meu, meu, só meu e de mais ninguém, de querer ou não querer ter filhos. Eu nunca pensei em ser mãe, desde quando eu me conheço por gente. Eu não penso em ser mãe, em ter um filho, em cuidar e saber que tem alguém que depende de ti, sabe? Não sei porquê, não tenho trauma, nada desse tipo. Deus me deu uma família, né, de pai e mãe, uma família que me ensinou só coisas boas. Eu digo isso porque as pessoas podem achar que eu tenho algum trauma, mas eu não tenho trauma nenhum. Eu tenho sobrinhos, né, eu tenho uma irmã, tenho um irmão, ai, meu Deus, é muito ruim falar de mim. Eu tenho uma irmã e um irmão, eles têm seus filhos, eu sou madrinha de dois deles. Eu sempre lidei bem com isso e as pessoas que me conhecem, elas me perguntam, Nossa, mas tu vai fazer 35 anos e não tem filhos, tu não pensa em ser mãe? Não, não tenho filhos e não penso em ser mãe. E o meu marido também, assim, a gente meio que combina, sabe? Então, ele é mais, é 9 anos mais novo que eu, né? Eu vou fazer, nós vamos fazer 5, é, 5 anos de casados já. De casados, mas aí de namoro, acho que foi 3 anos, não sei. Hoje eu peso 65, 66 quilos. Quando eu comecei na academia, vai fazer quase 2 anos, eu pesava 65, eu acho. Então, assim, eu perdi muita gordura, mas eu ganhei muita massa. Então, parece que eu sou um pouco pesadinha pra minha altura. Eu faço, assim, uma dieta, mas não é nada regrado, porque até então eu não preciso fazer muita, muita regra, sabe? Eu como bem pela manhã, faço meu bolinho de banana, que é o bolinho de caneca, tem vídeo aqui no canal. Me alimento muito bem antes de malhar, depois de malhar principalmente. Mas eu não costumo comer muita besteira. Quando eu digo assim, besteira, é modo de falar, né? É, bolacha recheada, coisas fritas, salgadinho, bala. Então, isso pra mim já me ajuda muito. E principalmente no açúcar, porque eu sou diabética, então eu cuido muito, muito no que eu como de verdade. Eu não sou muito da noite, não. Eu gosto da noite pra trabalhar, sabe? Quando tem que fazer alguma coisa, aqui no computador eu preciso estender. Então, eu gosto muito, eu me sinto bem, assim, durante a noite. Principalmente no inverno. Nós somos caseiros mesmo, a gente gosta de... Essas probleminhas de casa, sabe? Fazer uma jantinha gostosa, ficar aqui. A gente conversa muito, apesar de que a gente trabalha junto, então a gente fica o dia todo junto. Mas a gente é muito amigo, assim, sabe? A gente conversa muito sobre tudo. A gente é muito aberto um com o outro. A gente tem um entendimento muito bom, muito intenso. E isso é muito legal. Eu vou mostrar outra coisa que as pessoas perguntam. Porque elas falam que, às vezes, eu pareço tão tristinha. Mas sabe o que que é, gente? Eu sou uma pessoa muito chorona. Eu me emociono muito fácil com as coisas. Às vezes, dependendo do e-mail que eu leio, eu fico emocionada. Quando eu vejo um bichinho de rua, então nem se fala. Então, às vezes, antes de eu fazer algum vídeo, eu tô lendo a mensagem que eu quero passar. E aquilo já me emociona. E, geralmente, é um dia que eu gravo vários vídeos, assim, e aí eu acho que eu pareço um pouco emocionada. Não sei. Então, pode ser por isso. Mas eu sou uma pessoa muito feliz, assim. Eu não sou triste, não. Eu acho que a pessoa que tem Deus no coração é saudável, né? Tem uma saúde bacana. O resto é só resto. Esse é o lema que eu tenho na minha vida. Eu não sou rica. Eu não tenho carro. Muitas pessoas perguntam pra mim. Morgana, que carro que tu tem que tu não mostra? Mas eu não tenho carro, gente. Eu não tenho. Quando a gente tem que fazer alguma coisa, a gente vai de táxi ou vai de metrô, sabe? De trem, né? Como que chama aqui? Então, não tenho problema com isso, não. E, assim, eu sou uma pessoa contente com a vida. Porque é a vida, né? É uma vitória cada manhã que eu acordo. E eu agradeço, assim, eu poder acordar, eu poder andar. Poder fazer as coisas, ó, já me emocionei. Eu passei por momentos de família, de doença, de morte, né? De perda. E é muito duro isso. Então, a gente vê de tudo. Em hospitais. Só quem teve em algum hospital, em algum momento da vida, acompanhando alguém, enfim. Sabe o quanto de coisas ruins a gente vê, né? Isso toca muito, sim. Pelo menos em mim. Me toca demais. Então, eu agradeço a minha vida do jeito que ela é. Aí, assim, eu não sou rica. Eu não tenho uma bela casa, que é uma casa grande, que é não sei o que. Eu não tenho carro. Eu não tenho, gente. Eu sou, sim, muito simples, assim, sabe? Dá pra ver até pelas roupas que eu uso no vídeo. Porque são, sei lá, quase as mesmas. Eu não me ligo em coisas desse tipo. Eu quero é viver bem. Viver bem com a minha família. Viver bem com o meu marido. Viver bem saudável, sabe? Ter saúde e ter força de vontade pra trabalhar. Isso me faz bem. Eu fui batizada na igreja católica, né? Só que eu nunca frequentei a igreja católica. É uma decisão minha. Deus é um só. Independente da igreja que tu frequenta. Mas aqui no canal eu gosto muito de deixar mensagens falando em Deus. Deixar mensagens de reflexão, de otimismo, de alegria, de paz. É bom. Me faz bem. E se eu consigo fazer com que as pessoas se sintam bem, Tá completo. Eu gosto de todas. Eu gosto de música evangélica. Eu gosto de sertanejo. Eu gosto de rock. Nossa, eu adoro rock. Amo. Eu gosto de funk. O funk só o ritmo. Porque a letra não dá pra aproveitar. Quase todas. Eu gosto de MPB. Eu gosto de reggae. Amo reggae. Então, eu gosto de tudo mesmo. Tem dias que eu acordo e eu gosto de escutar, sei lá, só sertanejo. Outros dias eu escuto só reggae. Outros dias eu escuto tudo. É tranquilo, assim, em relação à música. Outra coisa que eu curto é dança. Eu fiz por muito tempo dança do ventre. Eu acho que as pessoas não sabem isso. Um dia eu posso até fazer um vídeo mostrando, porque é uma coisa, é assim, é uma das minhas paixões. Dança, dança do ventre. Eu gosto também muito de música. Não canto nada, né, pela minha voz aqui falando, dá pra ver. Mas eu gosto, sim, de cantar. Eu até tenho a proposta. Tem um projeto, na verdade, um projeto que envolve música, mas aí que vai ser mais pra diante aqui no canal. E eu acho que eu vou aparecer aí soltando a voz, mas nada profissional. É só por amor mesmo. Vai ser feio, vai ser desafinado. Mas é por amor. O vídeo foi esse e tomara que eu tenha coragem de postar esse vídeo. Eu espero que as pessoas tenham gostado de conhecer um pouquinho mais de mim. Eu não sei se isso será interessante pra alguém, mas agora no final do vídeo eu tô um pouco mais confortável, né, de ter falado tudo o que eu falei, mas agora já falei. Espero mesmo que vocês tenham gostado e eu agradeço demais o carinho das pessoas quando elas me mandam e-mail pedindo pra fazer vídeos como esse, sabe? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.